Tá sendo uma diversão pra mim aplicar stickers em skins do meu inventário, né? Em busca de criar sempre um inventário bem divertido, bem colorido e bem único, eu tenho comprado e criado skins durante os últimos meses. Sei lá, eu tô me divertindo pra caramba, não vou mentir, mano. Fazer esses scrapes aqui, onde inclusive a gente combina um glitter com um holográfico, né? Ou então, rotacionar os stickers, fazer uma zoeira, fazer uma graça, né? É algo muito legal, cara. Eu tô muito, muito apaixonado por esse mundo do sticker aplicado na skin, digamos assim, né? Dos crafts. Essa daqui foi uma das skins que eu comprei recentemente. Apesar de ser algo bobinho e tal, os caras, um item que você leva aí pro resto da vida, acaba que cria um certo apego, tá ligado? Então, eu tô criando um certo apego ao meu inventário e tô começando a gostar de crafts diferentes. Como, por exemplo, olha essa cara que eu comprei esses dias atrás. Que combinação muito legal, cara. A Canon Rider com os Liquid Fire holográficos. Então, assim, em busca de sempre criar um inventário inovador, né? Eu tô aplicando os stickers, escolhendo skins com floats muito baixos e, quando aparece, né? Comprando skins também que já vêm com stickers muito belos aplicados nelas. Bom, hoje eu vou fazer dois crafts com coelográfico. Eu tava muito afim de aplicar esse sticker em qualquer skin minha quando ele lançou. Confesso que eu tive que me segurar. E, bom, tinha outros planos em mente, tinha outros crafts que eu precisava fazer. Acabei segurando um pouco, né? E tá na hora de aplicar alguns desse coelho aqui. Na verdade, eu já deixei aqui 10. 10 pra gente fazer uma brincadeira. Assim, quando foi lançado esse sticker coelho, na minha cabeça ele seria o novo Titan, né? Numa questão visual, numa questão estética. Mas, obviamente que não é. Só que, ao mesmo tempo que ele é um sticker barato, ele é um sticker muito belo. E dá pra você fazer umas combinações muito boas com ele. E dá pra você fazer umas combinações muito boas com ele. Olha só, por exemplo, como ficou legal esse craft numa M4S Hyper Beast com 4 coelho gráficos aplicados ali em uma posição custom. Esse é um sticker que, quando aplicado na skin certa, ele gera um ar de high tier. Parece até um craft de 4 ou 14 holográfico. Fala sério. Eu tenho certeza que diversas skins podem ficar muito mais legais depois de receber alguns coelho gráficos. Que hoje é um sticker bem baratinho. Só que ele dá um ar, realmente, de ser um sticker caro. Eu sei que é um sticker que dá pra inventar, dá pra você deitar, dá pra você conectar um no outro e criar algo bem legal. E eu ainda tô me decidindo se eu prefiro o sticker deitado, assim, né? Rotacionado 90 graus. Ou se eu sou mais fã dele em pé mesmo, do jeito que já vem pré-definido. Eu acho que depende da skin, depende do craft. E, no geral, eu gosto dele em pé. E eu queria fazer algumas skins com esse craft aqui, tá? Acho que vai dar um up pra algumas skins do meu inventário. E, bom, vamos lá. Quais são as skins que eu pensei em experimentar, tá? Eu tenho essa AK aqui, né, Rider? Que, tipo, eu gostei de ter uma segunda AK no meu inventário. Porque, sei lá, às vezes você não tá muito afim de jogar com aquela sua AK padrão e tals, né? Pô, também eu me vejo equipando o item mais colorido, o item mais divertido. Então, eu pensei em deixar outras skins minhas também um pouco mais coloridas e um pouco mais divertidas, tá? A primeira skin que me veio em mente foi a Blue Phosphor. Eu pensei, pô, mano, que vontade de aplicar o Oscar aqui nessa Blue Phosphor. Só que já tem, tipo assim, uma nota aqui de sticker. Tem, acho que, quase 300 reais de stickers do VSM. Então, eu não vou ficar raspando pra fazer outro craft. Só que, esses dias, eu comprei uma M4-1S Blue Phosphor com float .00. Na verdade, eu dei cashout no inventário do streamer Fominha. Ele não tava mais querendo as skins e queria vender todas de uma vez. Então, ele deu cashout, comprei essa M4 Blue Phosphor aqui dele com float .00. Tem, inclusive, a assinatura dele ali. Vocês conseguem perceber, ó, tá escrito Fominha. E eu tô comprando muitas skins, galera, principalmente facas, lubas, rifles. Se precisar, pode me chamar no Twitter ou no Insta. Fominha, eu vou raspar seus stickers, amigo. Você me desculpa. Mas, a gente vai fazer um craft novo aqui nessa M4-1S Blue Phosphor, galera. A gente vai aplicar os cois. Ah, eu preciso ter esse craftzinho no inventário, cara. Eu acho que faz muito sentido. Só mais um sticker aqui e a gente já limpa essa M4-1S. Agora, a minha dúvida é, será que eu aplico 4? Será que eu aplico 5? Não sei, mano. Não sei. Vamos testar aqui. Ó, o preço do sticker, no momento, deve estar a 60 reais. É, ele tá a 60 reais. Eu paguei, acho que, 10 dólares no buff, alguma coisa assim. Paguei, então, praticamente 50 pila, né? Não é um sticker baratinho pra você ficar aplicando também em qualquer lugar e que depois você vai se arrepender. Você tem que escolher direito o que fazer com esse sticker, obviamente, né? Então, vamos retirar aqui mais 3. Eu vou aplicar 4. A gente vai aplicar 4, a gente vai testar, ver se vai ficar bom ou não. Não teve muita gente fazendo ainda o craft padrão na M4-1Fosphor. Eu vi esse daqui que eu achei muito interessante. Isso aqui eu acho que eu não faria. Parece uma faixa de MIS no universo, sei lá. Esse aqui eu acho que o cara deitou os stickers, né? Eu já não gostei muito, eu prefiro ele em pé mesmo. Esse aqui é outro craft deitado com 5 stickers. Ah, assim eu gosto. Assim eu gosto. 0.03. Vamos criar a versão dessa skin aqui, só que com float perfeito 0.00. Vai. Eu acho que é uma boa skin para se ter no inventário, se você gosta, né, dessas cores aí, azuis e tals. Até dá para fazer o seguinte, dá para craftar um na frente do outro, assim. Não tinha pensado nisso, hein, velho. Mas eu acho que assim já está legal. Nossa, fica muito foda, velho. Pelo amor de Deus, esse sticker realmente tem uns efeitos holográficos muito legais, mano. Eu estou pensando o quinto, se eu for aplicar um quinto aqui. Só que daí você tem que rotacionar ele para ele bater com a parte de baixo. Então teria que ser mais ou menos isso daqui. Não tenho certeza se eu quero fazer isso. Eu vou aplicar 4. Eu vou aplicar 4 na posição padrão. Eu acho que não tem muito como errar. Vamos lá. Começar ali. Pay. Beleza. Cara, essa M4 vai ficar linda. Eu acho que eu vou acabar usando ela no segundo. Pimba. Olha que legal, velho. A posição pré-definida da M4-1S eu acho legal. Podia fazer todos retinhos aqui. Ia dar um trabalhão do caramba para ficar medindo. Ia ficar muito bom também. Mas eu acho que esse sticker aqui na posição pré-definida, cara, ele já fica muito, mas muito foda. Meu Deus. Parece uma skin high tier. Olha isso daqui, cara. Você está doido? Deixa eu ver isso aqui em game. A gente vai fazer mais uma skin, tá? Com o coelográfico. Mas eu preciso dar uma olhada nisso aqui, velho. Vamos ver. Nossa, você é louco, mano. Você é louco. O potencial desse sticker é enorme. Isso que a gente nem brincou de tentar imitar o Titan, nem nada. Nem rotacionou. Só taquei 4 na skin. Olha como que ela se transforma, cara. Você está doido? Essa daqui é a minha nova M4-1S default do meu inventário. M4 Blue Fosfer 4 coelográfico. Muito, mas muito pica. Na moralzinha. Galera, fala sério. Fala. Você não está enjoado, bicho. Carambite Blue Jam. Aí o cara pega e puxa uma M4 Blue Fosfer com os stickers que parecem um Titan. Você está louco, velho. Ficou muito bom isso aqui. Bom, a outra skin que eu estava pensando em craftar. Era essa XM1014. Eu comprei ela. Mano, eu gostei muito dessa XM1014. Sem base o tanto que eu gostei. Paguei muito caro nessa porra, mano. Paguei muito caro. Tem um pattern especial. Ela tem um float 0.0. Eu não fazia ideia que essa skin podia custar tanto. Ela custou mais de 500 conto. E eu pensei em aplicar quais nela. Só que eu não sei se vai ficar tão perfeito. Na verdade, eu estava pensando antes em aplicar alguma coisa nessa parte cinza dela. Para deixar ela mais divertida. Na mesma pegada do que a gente fez aqui nessa Tec 9 diamantada. Mas aí, antes de comprar essa XM, eu tinha comprado uma nova Hyper Beast. Lembram como que ficou irado os COIs naquela M4-1S Hyper Beast? Não tem como dar errado aqui nessa nova. Ah, é uma arma que eu quase não uso e tal. É, não uso mesmo. Mas, mano, vamos aplicar uns stickers nela? Por que não? Eu acho que é uma skin muito bonita essa nova aqui. É realmente muito legal. E o COI vai dar uma levantada nela, mano. Porque o sticker em si também é muito foda, né? Nossa, vai ficar muito bom isso. Bom, vamos lá. Vamos fazer um segundo craft. Eu estou meio que nessa pegada de ter duas skins com o mesmo adesivo. Às vezes uma de um lado, outra do outro, né? Vamos pegar aqui, então, mais quatro COI holográficos. Não vou aplicar cinco hoje. Vamos ficar na base. Fazer o quatro bem feito. Vamos lá. Novinha. Então, o que acontece? Os três stickers aqui já são bem legais, esses três. O quarto, ele indica para você aplicar aqui atrás. Agora que eu estou em dúvida se eu aplico ele ali mesmo ou se a gente calcula um pouco mais para frente e aplica ali. Nossa, ele fica todo cortado, velho. Não gostei, não. Então, aqui a gente poderia tentar fazer deitado, só que daí eu acho que um vai meio que colar no outro, né, velho? É, vai colar no outro. Não tem um espaçamento tão bom. Então, a gente vai fazer o padrão. Bem feito aqui, ó. Um sticker escondido mesmo. Foda-se. Ah, ninguém vai ver. Mas foda-se. Aí o outro sticker aqui. Beleza. Não vou ficar mexendo. Não vou ficar mexendo no posicionamento. É a primeira vez que eu estou aplicando esse sticker. Eu quero mais é testar ele nas skins meio que da forma padrão que ele vem. Ver se combina, se não combina. E pronto. Fazemos aí, ó. Um craftzinho muito louco. Penso eu. Vamos ver. Deixa eu comprar ela aqui. E se liga o item. Uau! Você está maluco, velho. Esse sticker é muito bom, cara. Esse sticker é muito bom, mano. Olha isso, cara. Uma levantada na short. Dá até vontade de comprar ela no comp. Só para ver se fica massa e tal. Da hora, galera. Da hora. Bom, as nossas skins no nosso inventário, a gente faz o que a gente quiser com elas. E eu estou faz bastante tempo nessa pegada de realmente ficar aplicando stickers, né? Criando coisas novas. Eu acho muito legal você ter essa liberdade. E dá para ir além. Dá para ir além, realmente. Hoje a gente criou só dois itenzinhos básicos. Só como uma maneira aqui de personalizar um pouco mais o nosso inventário, né? Agora eu quero saber de vocês. O que eu faço? O que eu faço agora? O que eu crafto agora? Porque assim, eu tenho uns itenzinhos aqui, ó. Esse. Esse cara, eu acho que ele merece ir em alguma skin no meu inventário, mano. Não sei qual. Não sei se terminar esse craft aqui faz sentido. Eu acho que é melhor deixar só um ali. Eu tenho essa Water of Nefts, que ela tem uma cor legal. O Koi não ficou muito bom nela. Eu testei. Bom, a gente também tem essa Cobalt Core. Mas é uma skin tão simples, tão básica, que não tenho muita vontade de aplicar stickers nela. Tem a XM1014. Bom, não sei. Não sei quais vão ser os próximos crafts do meu inventário. Só sei que esses dois que a gente fez hoje... Rapaz, eu vou ter que dar uma aposentada aqui na M4 Blue Fosfor com o VSM. Essa daqui era muito boa, tá? Ela é muito linda. Realmente. Só que, mano... Você tá louco. Isso daqui parece uma skin high tier. Isso aqui ficou sensacional. Galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Vou fazer mais crafts. Tô me divertindo demais. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. E como eu disse no começo do vídeo aí, se precisar vender alguma skinzinha pra mim, ó... Tô comprando facas. Tô comprando luvas. Tô focando mais nessas skins high tier e tal. Então, pode me chamar lá no privado do Instagram ou do Twitter, que a gente negocia. Se vê no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Um abraço. Falou.